Na verdade eu não vou ficar no púlpito não, eu posso até ficar em pé. Boa tarde a todos os... Essa palestra originalmente devia ser feita pelo meu diretor, o doutor Giliatti Coelho, mas ele perdeu o avião, então cá estou eu tentando representá-lo. Eu vou tentar fazer uma... A gente conversou, ele passou as principais linhas que ele estava querendo abordar nessa apresentação. E essa apresentação na verdade é mais uma reflexão sobre o papel do software livre dentro do Ministério da Saúde. E alguns desafios e perspectivas que a gente tem colocado. Aí a primeira questão que está colocada, que eu acho que a gente primeiro pode falar, a gente começar a falar um pouquinho sobre informação e saúde. Vamos tentar contextualizar o que é o DataSus nessa perspectiva do Fisley. O DataSus é o Departamento de Informática do SUS, do Sistema Único de Saúde. Ele já existia antes do próprio Sistema Único de Saúde. Então a gente tem uma longa tradição em uso de sistemas de saúde. Desde 1970 nós temos bases de dados de informação em saúde. Originalmente em grandes mainframes, depois em todas as arquiteturas possíveis e imaginárias. Com a criação do Sistema Único de Saúde em 1988, o Departamento de Informática do SUS é criado com este nome, DataSus. E ele se origina de uma divisão do Dataprev. Então nós temos o Dataprev, que cuida da previdência. E o DataSus fica como um departamento dentro do Ministério da Saúde. Nessa questão da informação em saúde, além dessa longa tradição que nós temos, a gente tem várias iniciativas que foram sendo realizadas ao longo destes últimos quase 30 anos do Sistema Único de Saúde. E com uma certa aceleração e algumas mudanças estratégicas mais recentes. de três anos para cá, que a gente vai comentar um pouco ao longo dessa conversa aqui. Mas, resumindo, nós temos tradição, temos dados de informação em saúde, temos necessidade de desenvolver aplicativos, desenvolver sistemas, desenvolver análise desse monte de informação que é produzida no país hoje. E aí a gente vai falar um pouquinho, na próxima, desse contexto brasileiro que é informação informática. Nós temos algumas vantagens em relação a outros países e outras culturas. Hoje nós temos o quinto maior país do mundo, com 200 milhões de habitantes, a gente tem que lembrar sempre. sempre. O SUS tem uma concepção muito avançada, apesar de não ser homogêneo em todos os países, e reconhecemos essas dificuldades para homogeneizar toda a questão da assistência. Mas, por outro lado, nós temos aqui no Brasil mais de 90 milhões de usuários de internet. Como colocou o Mazone bem ontem na palestra de abertura, nós somos os únicos países do mundo que fazem um imposto de renda inteirinho pela internet hoje. Nós temos uma votação eletrônica que, apesar de todos os comentários, ela consegue dar um resultado em quatro horas, mesmo com todas as dúvidas que possam ser colocadas. Nós temos um sistema de transação eletrônica bancária avançadíssimo em relação a todos os outros países do mundo. e a gente se sente confortável com a tecnologia. O brasileiro é um dos mais tranquilos navegadores de internet em termos de segurança, de disponibilizar a informação na rede, usando intensamente a rede social. Próximo. E dentro desse contexto do Brasil... O próximo, por favor. Oi? Próximo. Aqui, eu já falei um pouquinho do DataSuis. Então, como eu falei, tem dois grandes projetos que aceleraram esse ritmo de mudança nos últimos três anos, que é o projeto do Sistema Cartão Nacional de Saúde. Hoje nós temos um padrão de identificação do cidadão brasileiro que é um dos maiores padrões de identificação de pessoas no mundo e é o maior brasileiro. que é o Cartão Nacional de Saúde. Que é o Cartão Nacional de Saúde. Hoje, na base do Cartão Nacional de Saúde, nós temos 270 milhões de registros que foram acumulados ao longo dos últimos 16, 18 anos, desde a criação do Cartão em 1998. A gente sempre utiliza e reutiliza todos os registros de saúde das pessoas. As pessoas falam, ah, por que vocês não apagam essas identificações antigas que a gente tem? Porque, muitas vezes, você não pode apagar pessoas virtuais. A identificação, quando a gente dá uma identificação por uma pessoa, é para eu conseguir grudar nessa pessoa virtual dados de saúde dela. Então, eu tenho dados de pessoas de 1999, de 2000, de pessoas que têm 20 e poucos cartões diferentes de saúde. Eu tenho gente que tem mais de 23 cartões de saúde diferentes. E eu tenho, nesses 23 cartões de saúde, algum tipo de informação de saúde associada a essa identificação. Então, eu não posso simplesmente sair apagando registros nessas bases. Eu tenho que criar condições, e aí nós criamos condições para incorporar e aglutinar todas essas informações de uma maneira que eu consiga, de forma unívoca, dizer que aqueles 25 cartões e todas aquelas informações de saúde são referentes à mesma pessoa. E nós temos o projeto do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, que é a mesma questão da identificação, para o lado dos estabelecimentos e profissionais de saúde. Que poucos países têm também. Hoje, nós temos um cadastro com mais de 150 mil estabelecimentos de saúde cadastrados e atualizados nas bases do cartão do DataSus. A gente trabalha com mais de 250 sistemas verticais. No total, são cerca de 400. A gente vai dar uma... Fala um pouquinho mais para frente. O próximo. Isso é para dar um pouco do tamanho. A gente não está falando... Quando a gente fala de sistema único de saúde, a gente está falando de um único país do mundo que resolveu fazer um sistema de saúde público universal e gratuito, organizado, hierarquizado, com uma governança descentralizada, que leva em consideração uma governança autônoma de 5.570 municípios, 400 regiões de saúde, mais de 27 estados de saúde. Então, a coisa não é pequena. O próximo. Hoje, nós fazemos um pouquinho mais de 3 bilhões de procedimentos ambulatoriais por ano. Nós fazemos mais de 500 milhões de visitas médicas por ano. Tem um milhão de internações hospitalares por mês. Nós temos o maior número de transplantes do mundo realizado por um sistema público. Nós temos 90% de toda a vacina que é realizada no país é do sistema único de saúde. O sistema único de saúde consome 30% de todo o medicamento produzido no país. Então, um em cada três medicamentos positivos é comprado pelo governo, distribuído e utilizado pela população de forma gratuita. Nós temos mais de 30 milhões de procedimentos ambulatoriais por ano. Então, quando a gente fala em fazer pequenas mudanças, esse não é um sistema de pequenas mudanças. Nada é pequeno dentro desse sistema. Tudo é monstruoso. Tudo leva a... Pequenas modificações levam a grandes e enormes consequências. O próximo. Então, vamos ali. Onde o acesso é universal, a cobertura é universal e sem cobrança. Os princípios do sistema único de saúde. Da equidade, do acesso, da universalidade, da integralidade da ação. Quer dizer, não basta eu fazer somente a prevenção. Tenho que fazer prevenção pura, reabilitação. E tenho que evitar de fazer o mal. A quarta... Sistema único... Sistemas de saúde também provém problemas. Não é só a solução. Então, com financiamento e gestão compartilhada, que complexiza essa relação. E, além disso, tem que conviver com um plano de saúde privado para quem quiser, porque esse é um sistema livre e aberto. Então, eu tenho 1.100 operadoras de plano de saúde hoje que atendem mais ou menos 40 milhões de brasileiros que optam por fazer o atendimento no setor privado. Isso regulamentado pela Agência Nacional de Saúde. O sistema privado é parte do sistema único de saúde. É complementar. O próximo. Então, a gente tem. E o software livre do Ministério da Saúde? Como é que funciona isso? Como é que fica isso? Hoje nós temos boa parte dos nossos softwares. A gente usa 400, a gente tem mais ou menos 450 sistemas em produção. Uma grande parte deles é construída, foi construída e opera com codificação, usando sistemas de open source. Códigos livres. E aí a gente põe um monte de parênteses nessa questão. Por conta da discussão, apesar de serem livres, a gente tem muito baixa publicização dos nossos códigos, da documentação desses códigos. Isso por conta de, como colocou muito bem o presidente da Procempa ontem, nós temos amarras legais que dificultam a abertura dos códigos dos sistemas utilizados pelo governo. Nós temos uma dificuldade cultural do setor de desenvolvimento de software mesmo, que é uma baixa cultura de desenvolvimento multicêntrico, uma cultura muito forte de desenvolvimento centralizado, uma cultura de propriedade, apesar de ser o open source, uma cultura, apesar de ser governo, apesar de ser público, eu tenho uma cultura de propriedade desse sistema muito arraigada dentro do... Desde o profissional que desenvolve. Codificador é uma coisa interessante, eles tratam aqueles números como filhos. Então é uma coisa... A retirada do pátrio poder de um sistema é tão difícil como tirar o pátrio poder de uma pessoa. Então eles têm essa questão cultural. E muito pouca experiência colaborativa. O Sistema Único de Saúde brasileiro é um sistema relativamente novo, ele só tem vinte e poucos anos de idade. E ele não nasce do zero, ele traz para dentro de si toda uma cultura, todo um establishment do modo de fazer antigo que ainda está sendo desconstruído, tem que ser desconstruído e reconstruído a cada dia. Essa questão da inserção do controle social, da inclusão social dentro dos controles, da fiscalização e do desenvolvimento do Sistema Único de Saúde se reflete na mesma dificuldade dentro dos sistemas e dentro da adoção de... ações que sejam mais inovadoras. Mas essa perspectiva não é pétrea. Nós estamos conseguindo mudar isso aos poucos e ao longo do tempo. Principalmente, eu acho que uma das principais questões que a gente está colocando é que nós conseguimos deixar a marca nos últimos dois, três anos, de três anos para cá, na verdade, quando a gente começa a estabelecer de fato uma diferença que é eu parar de... não só desenvolver aplicativos, os meus aplicativos do Ministério da Saúde para as pessoas utilizarem, mas começar a pensar de uma forma um pouco mais abrangente de falar, olha, as pessoas estão livres para usarem o aplicativo, a solução que quiserem, dentro dos princípios da universalidade, da autonomia, da gestão, do Sistema Único de Saúde. E eu forneço só a infraestrutura para fazer isso. Quer dizer, eu sou um grande articulador, eu, Ministério, como um grande articulador dessas experiências locais, mas garantindo o uso de padrões, de bases abertas, de bases livres, onde eu posso, e, através disso, disponibilizar isso para a sociedade organizada. E aí, quando a gente fala para a sociedade organizada, são os gestores de saúde, é a própria população, e os desenvolvedores de software, desenvolvedores de sistemas, através das soluções que hoje a tecnologia permite que a gente faça. E essa também é uma questão importante naquela dificuldade de quebrar essa cultura. Nós não tínhamos tecnologia para poder disponibilizar isso. Hoje, nós temos um barramento nacional de saúde, onde, baseado em... numa arquitetura soa, na publicação de serviços, para quem quiser consumir esses serviços, ir lá e consumir, e aí o potencial que está colocado para o software livre está exatamente nesse nicho ecológico. O próximo. É um potencial de utilização desses serviços. A gente tem, hoje, serviços publicados de identificação de pessoas do Cartão Nacional de Saúde. A gente vai... O gestor de saúde que se disponibilizar, que tem capacidade e autonomia para desenvolver ou comprar uma solução, colaborativa no mercado, o desenvolvedor que se interessa em trabalhar com o gestor de saúde. E aí, gestor de saúde sem insulato, pode ser desde um hospital isolado, privado, até uma prefeitura municipal, seja ela de 10 mil habitantes, seja ela de 20 milhões de habitantes, e para utilizar essas bases, se conectar às bases, a esses serviços, e consumir esses serviços, resultando em melhoria na qualidade do sistema único de saúde e na assistência ao cidadão. Então, nós estamos partindo agora para a publicação dos serviços de profissionais e estabelecimentos, que são serviços que exigem menos um sistema... não são informações sensíveis, não são informações públicas de fato, então você não precisa de ter nenhum contrato de serviço ou de... como a identificação da pessoa, eu tenho que ter um contrato de serviço onde quem contrata, quem usa esse serviço, se responsabiliza pelo sigilo e a privacidade dos dados que estão sendo disponibilizados. E aí, o... profissional e estabelecimento são dados públicos, tranquilos de serem divulgados. Esses serviços estão sendo montados, já estão sendo publicados na página do DataSource. A publicação de microserviços, que é a próxima onda a explorar dentro dessa possibilidade do barramento. E essa potencialidade de trabalhar toda uma gama de aplicativos onde o mercado, na verdade, é quem define o que pode ser disponibilizado. Esse potencial é ilimitado. Se você consumir as bases, se você tem as bases estruturantes das pessoas, dos profissionais, dos estabelecimentos, e os dados clínicos dessas pessoas, eu tenho a possibilidade de criar aplicativos para, desde fazer controle social, para avaliar a qualidade dos estabelecimentos. Como a iniciativa que a gente está fazendo no Hackathon da Saúde aqui dentro, a ideia é a gente estar trabalhando... O desafio é fazer um TripAdvisor da Saúde. Vamos fazer um aplicativo onde as pessoas, os usuários, podem entrar em um estabelecimento de saúde, seja ele do Sistema Único de Saúde ou privado, e avaliem. E avaliam o sistema. não é nenhuma novidade, isso já é feito pelo Sistema Único de Saúde em inglês, já está no site deles há bastante tempo, desde o meio do ano passado, um aplicativo semelhante. Mas isso é só uma amostra do que é possível. Trabalhar com a questão do controle social, avaliação de estabelecimentos, disponibilização de procedimentos, disponibilização de dados. É claro que exige um pouco mais da discussão da questão do uso de dados pessoais. Tem que ter toda uma camada de segurança bem estabelecida. mas está previsto para estar inclusive no contrato. Então, os nossos desafios na relação do DataSource com o software, primeiro, mudanças, essas mudanças de cultura, mas que tem que ser, tem que ter as suas traduções nas mudanças de ações e nas mudanças das estratégias do Ministério da Saúde. Isso a gente tem fomentado. Com pequenos passos, essas coisas não são a máquina do Estado, é uma máquina paquidérmica. Paquidérmica cansada, eu diria, porque um elefante anda muito rápido, bem mais rápido do que o Estado. Mas pequenas coisas que a gente fez. Por exemplo, o Ministério da Saúde apoia o FISL desde a sua quarta ou terceira edição. nós participamos ativamente, acho que, pelo menos, uns cinco FISLs passados. Eu participei de três. Essa contínua e incremental publicação de serviços, de espermização dos serviços. O estabelecimento dos padrões, certo? e aí a gente tem uma portaria, que foi a portaria 2073 de novembro de 2011, que estabelece os padrões internacionais para a troca de informações, para a arquitetura das soluções, para as arquiteturas para as arquiteturas de referência dos modelos de informação, das terminologias clínicas a serem utilizadas, dos modelos de comunicação, todos baseados em padrões abertos. garantem que a gente faça essa, que o desenvolvimento do que a gente fizer é passível de ser interoperado e de ser trocado, não só dentro do Brasil, mas para fora também. Que é uma preocupação crescente dentro da Organização Mundial de Saúde com relação a isso, os padrões. essa, de começar a utilizar esse tipo de eventos de hackathons para fomentar essa discussão. Uma cooperação do Softex com a Softex que está em andamento e a gente pretende firmar antes da finalização do ano, até para a gente garantir para os poucos softwares ou pessoas que a gente tem ou de software livres que são utilizados em datações, sejam esses garantidos que a gente garanta que eles sejam de fato livres. Com comunidades, com o padrão Fizzly, o padrão software livre de desenvolvimento. Que é muito importante a gente ter. e uma das coisas que a gente tem feito é o fomento a isso. Em vez de fomentar uma determinada, uma solução, a gente fomenta a infraestrutura, fomenta a capacidade de pesquisa. Hoje, o Ministério da Saúde, há cerca de três semanas, lançou um edital de fomento de pesquisa para a área de TI no valor de 23 milhões de reais. Então, isso está publicado, está na Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Ministério da Saúde. Então, grupos de pesquisa interessados podem estar utilizando esse valor de fomento também para estar criando inovação. Tem várias linhas, principalmente, colocadas para a atenção básica, mas tem várias linhas de pesquisa, de inovação possíveis de serem utilizadas para a gente estar colocando isso. Eu acho que o próximo é só o contato. Eu queria abrir e a gente fazer mais um debate das possibilidades do que muita coisa. Muito obrigado. 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 Boa tarde. Em relação à questão do barramento nacional, toda a questão do acesso de segurança, como é visto o gerenciamento da emissão de certificados pessoais para os profissionais de saúde dentro do Ministério da Saúde? A gente está trabalhando essa possibilidade com os conselhos das profissões da saúde. Hoje são 13 conselhos das profissões de saúde que têm a necessidade de estar trabalhando a questão da assinatura digital. Isso não vai fugir, a gente não vai fugir do padrão nacional estabelecido que é o ICP Brasil. Isso é uma realidade. O que a gente está discutindo é quanto tempo a gente precisa para conseguir estabelecer isso. primeiro, é uma tecnologia nova, é uma tecnologia ainda cara, um certificado digital, uma assinatura digital, na melhor das hipóteses, uma assinatura digital de 3 anos, ela vai custar uns 90 reais e ela é individual. Então, tem toda uma discussão se é o provedor do serviço que deve correr atrás disso ou se é o próprio profissional. Então, tem toda uma discussão que está sendo realizada. Mas, assim, tem clareza de que é necessário e vai ser implantado. A dúvida é assim, a gente não faz isso em um ano, provavelmente a gente tem um roadmap de 3 a 5 anos para estar estabelecendo isso. Até assim, sendo um pouco mais pontual, justamente a questão mais de um milhão de profissionais de saúde, um certificado custando 200 reais a cada 3 anos, toda a questão de manter uma infraestrutura para, por exemplo, as pessoas poderem ligar, cancelar, perder o meu certificado, reemissão. Como capilarizar isso? e como capilarizar e isso de maneira efetiva e a questão também do gerenciamento das políticas de assinatura, a gente sabe que novos padrões da ICP Brasil são remitidos constantemente. Como que se estrutura essa organização para continuar, tipo assim, hoje o padrão de assinatura é um, amanhã vai ser outro. Quem que vai estar coordenando essa, como que é essa visão estratégica de como que isso é coordenado? Olha, a proposta é que o Ministério da Saúde faça essa governança. Isso precisa de ser centralizado porque a ideia da assinatura, hoje o que está acontecendo é que você tem um, paradoxalmente, você tem um profissional de saúde com diversos, com diversas assinaturas digitais iguais. Porque assim, cada hospital, o que hoje está fomentando de maneira isolada o uso da assinatura digital. Então, cada hospital resolve, não, um usa token, o outro usa cartão, mas é o cartão do hospital dele, é o cartão de identificação do hospital, e o outro hospital, eu tenho três certificados digitais que são o mesmo certificado de dado, pela ICP, é o mesmo CPF, só que em três tokens diferentes. E aí ele pagou os três. Certo? O valor não, não é que ele tem uma cópia, né? Você não tem cópia de assinatura digital, você tem outra. a proposta é que a gente faça isso de forma centralizada e garantir o estabelecimento de um padrão, de um padrão, pelo menos nessa questão do uso disso, por exemplo, para assinar o registro eletrônico de saúde, eu estabeleço um convênio com os conselhos regionais profissionais, de modo que eu estabeleço um padrão da mídia, certo? Eu posso, por exemplo, a carteira profissional, a medicina já está com o Conselho Regional Federal de Medicina já estabeleceu o uso da identidade, o CRM digital, como a OAB, por exemplo, que você carrega a assinatura dentro da sua identidade digital, da sua identidade profissional, né? É um cartão chipado. Mas existe toda uma discussão se isso é o melhor, se isso não é o melhor. Aí você garante a capilarização pelo menos em 13 conselhos diferentes, todos os conselhos têm representações estaduais, muitas vezes maiores do que... Mas, de qualquer maneira, ainda estabelecendo o convênio com entidades certificadoras. Eu não vou... A ideia não é você promover a difusão de entidades certificadoras para todos os conselhos, por exemplo. Isso é caríssimo. E não tem necessidade. Então, é usar a capilaridade. A tendência é eu faço uma cooperação governo e conselhos que também são governo para estabelecer a mídia, certo? O profissional vai a qualquer entidade certificadora para colocar a sua assinatura digital naquela mídia. Esse é mais ou menos o desenho que está se armando para o futuro. E isso é um processo que, mesmo isso, sendo feito de maneira centralizada e cooperada, todo mundo no consenso, leva uns 3, 4 anos. A medicina hoje, o Conselho Federal de Medicina hoje, já tem, já conseguiu emitir 300 mil identidades. O CRM profissional digital, mas o CRM digital sem assinatura. O CRM é o chip vazio. Mas, nos últimos 3 anos, já foram realizados 90 mil médicos se interessaram em ir a uma entidade certificadora. Olha, eu quero colocar uma assinatura digital nesta... isso vai depender também do valor de uso que a gente der para isso. Se o registro eletrônico de saúde, se a gente não falar, olha, o registro eletrônico de saúde do profissional tem que ter isso, ninguém faz. Então, essa coisa, a necessidade é que faz a procura. Eu acho que tem uma questão que eu acho que é importante da gente colocar que a gente... Eu não sei que alguém viu a palestra do barramento de interoperabilidade que a gente fez aqui agora de manhã. Como é que o software livre se encaixa dentro do barramento nacional? Nosso barramento nacional é todo Oracle. Inteirinho o Oracle. É todo proprietário. Mas, por que ele é todo proprietário? Uma questão técnica que foi muito bem avaliada. Só esta solução é que dava conta daquele volume de coisas. Você garante 270 milhões de registros. Eu tenho hoje o acesso que varia de 10 a 12 mil acessos por minuto só usando os aplicativos internos do Ministério da Saúde. agora que a gente começa a fazer as grandes empresas estão se interessando por fazer o consumo desse serviço mas quando eu tiver esse serviço sendo consumido por todos os isso deve dobrar pelo menos para 25 mil 30 mil procedios por minuto do barramento. Então, não tem como eu deixar isso aí o pessoal fez vários estudos e não tinha como fazer diferente. para fazer o pulo dessa nossa da como incluir o software livre nesta conversa o que a gente fez? Nós fomentamos uma pesquisa para um grupo de pesquisadores que falou o seguinte olha nós fazemos uma cópia desse barramento proprietário todo bonitinho em um software open source então o pessoal fez um barramento nós temos a documentação de um barramento open source hoje em Mirth que é um software aberto um software open source que pode ser estimulado e adotado por qualquer comunidade para prover barramentos regionais barramentos estaduais barramentos por setor certo? com a utilização de software livre então você fica aí você descola dessa discussão que é dessa grande discussão que é o grande problema do software proprietário você ficar colado no fornecedor né? você não tem a liberdade de poder utilizar alguma coisa de forma colaborativa essa é uma saída que a gente viu para essa é um potencial assim que a gente publicar esse resultado dessa pesquisa ele vai ser publicado num formato de barramento da saúde para dummies assim tipo olha quem quiser fazer um barramento igual um software livre dá para usar isso aqui e a ideia é fomentar isso mesmo para a gente não ter porque os barramentos intermediários eles são equalizadores do sistema ao invés de eu ficar recebendo 25 mil transações por minuto se eu tiver um barramento no meio disso eu derrubo isso pela metade derrubo isso por mais de 80% então por exemplo São Paulo a gente está colocando um barramento intermediário em São Paulo São Paulo hoje tem 20 milhões de registros no cartão nacional de saúde ele responde por quase 10% de toda a identificação de pessoas dentro do cartão nacional de saúde essa é uma das possibilidades acho que é isso que a gente tem que explorar quais são essas possibilidades da gente estar trabalhando e contornar esse problema da cultura das amarras legais dessa coisa dessa forma gostaria de agradecer a oportunidade a cada ano temos mais pessoas na minha mas isso é de fato assim a gente isso ainda é um pouco é pouco concreto para os desenvolvedores de software livre mas de fato agora com essa questão dos serviços e essas possibilidades de estar consumindo a gente cria um nicho de mercado importante que talvez seja um fomentador e aí a nossa parceria com a Softex é mais ou menos bem nesse sentido mesmo um pouco de criar essa do que o Sadi colocava ontem que a gente estabelecer a cadeia produtiva do software livre dentro da saúde e o ministério como fomentador disso porque isso tudo pode ser feito com um software proprietário mas o desejo é que a gente tenha também a ideia da ecologia é que a gente tenha também as alternativas de software livre para baixar custo melhorar a qualidade melhorar a segurança não necessariamente baixando o custo a gente tem que lembrar que o software livre não é a importância dele não é pela gratuidade a importância é na verdade pelo sentido colaborativo da qualidade do software que você faz da segurança clínica que você tem que garantir para o paciente aí acho que é a coisa mais importante que está estabelecido nessa na perspectiva do horizonte tá muito obrigado a todos esqueci de falar pessoal é para avaliar usar o aplicativo do macadu para avaliar a palestra e solicitar a apresentação essa apresentação vai estar disponível tá ok para avaliar